Tô, 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 vai lá, vai lá, vai lá. Vai, vai, velho! E o já no braço, velho! Vai, velho, vai, velho, vai! Vai, velho, 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 velho! Vem, velho, velho! Ah, não sobe, japonês. Vão apostar? Então vai, vai! O japonês vai subir, ou sim mais o negócio. Os japonês vão ver o que ele fez, velho. O japonês vai subir, velho! Ele vai subir, velho! Ele vai subir. Vem, velho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Calma aí! Calma aí! Calma aí, calma agora! Calma aí para o Jytic Beto. Calma aí! Calma aí! Calma! Calma aí! Calma aí, calma! Calma aí! Calma aí! Tua só tanto grande! Calma aí, velho! vé, eu não vem pra morrer! Calma aí! Calma aí e vai! Calma aí! после de... A CIDADE NO BRASIL